Pessoal, eu estou aqui com o Emílio, que é da Executiva Nacional do PT. Nós estamos aqui na caravana do Lula em Minas Gerais, uma caravana que é um sucesso. Vai acabar hoje à noite em Belo Horizonte. Mas eu queria começar falando da pesquisa do Ibope, que dá Lula com 35, 36%. Veja bem, quando a gente vai discutir votos válidos, o Lula está com 46, perto dos 50, que significa vitória no primeiro turno. Os tucanos afundaram. Isso mostra que esse golpe deu errado, pessoal. O que eles queriam? Era tirar Dilma, ir para cima do Lula e desmoralizar o Lula. Eles achavam que aquela perseguição da Globo, do Moro, ia matar o Lula. Essa é a grande questão, Edberg. É isso. O golpe foi feito com o objetivo claro de retirar direitos, de vender patrimônio nacional, como eles têm feito agora, sabe, na cadeia de gás e petróleo. E o golpe, claramente, ele está afundando. O Aécio, que foi o organizador do golpe, o PSDB, que deu toda a sustentação ao Temer esse tempo todo, que se aliou ao Cunha para derrubar a Dilma. Tudo isso. Teve essa primeira parte. Depois teve a segunda parte, sabe, que foi a quantidade de medidas que eles aprovaram no Congresso Nacional para retirar direitos. E agora, claramente, o Brasil, com as novas denúncias, estão percebendo o que é essa quadrilha que tomou conta do país. Mais do que isso, é a gente perceber, infelizmente, esse país, o que tem perdido de emprego, o que tem sucateado de universidades, sabe, o que tem acabado com programas sociais. Isso é o que a gente tem visto aqui, andando pela caravana com o presidente Lula. Emílio, eu acho que é importante falar para você aí, que tem lutado contra esse golpe, que as pessoas, às vezes, ficam... Gente, tem chance de... Tem sim. Primeiro o seguinte, um fato. O Lula vai ser candidato. Eles queriam impedir o Lula, mas eu tenho estudado os aspectos jurídicos. Não tem jeito. Eles não vão conseguir, eu afirmo, eles não vão conseguir impedir que o Lula seja candidato. E o fato é que as coisas estão mudando no meio das ruas. Não é... Esse número é um número que impressiona. Porque, veja bem, o Lula está com 46% dos votos válidos no meio dessa pancadaria. Imagina ele com um programa eleitoral, dizendo o que fez, o que vai fazer novamente. Essa é a grande coisa, né? Porque o Lula até aqui só tem apanhado. Sabe, são dezenas de capas das revistas de circulação nacional, os principais telejornais do país, os programas de rádio. É pancadaria de manhã, de tarde e de noite. E ele crescendo. As pessoas percebendo que o país com ele era um país melhor, era um país mais organizado, um país que conseguiu olhar pra frente, ter futuro. E agora, você imagina na hora que a gente tiver acesso ao programa de TV, poder mostrar o que foi o legado dele, o que foi a geração de empregos, o que foram os grandes programas. Isso faz toda a diferença. Ô, Emílio, ontem a gente teve em Cordesburgo, que é a terra de Guimarães Rosa. Aliás, uma bela cidade, né? Bela cidade, que escreveu o Grande Sertão Veredas. Amanhã, é o aniversário de Carlos Drummond de Andrade. E a gente teve também Diamantina. Diamantina, a gente visitou a casa que nasceu Juscelino Kubitschek. E você veja como a história do Brasil, eles tentam construir uma repetição. Porque, veja bem, Juscelino, eles tentaram impedir que Juscelino tomasse posse. Na verdade, o Juscelino ganha a eleição. Lacerda dizia que ele não podia tomar posse. E foi o Marechal Lote ali que se antecipou para garantir a posse dele. Com o Getúlio, houve a mesma perseguição que vocês conhecem. E você lembra que, só não te cortando, o Juscelino foi a mesma história de acusação para tentar desmoralizar. Era um apartamento. Aliás, era um apartamento. Diz que ele tinha um apartamento que nunca se provou. Não existe esse apartamento. Apartamento para Vieira Soto. A mídia tratou como se fosse a maior verdade para tentar desmoralizar um homem que o povo gostava naquela época. Claro, o Juscelino foi um grande presidente. Você veja, Getúlio, Juscelino, Jango. Quando você tem governos populares nesse país, essas elites tentam desestabilizar, como fizeram com a presidenta Dilma. Agora, pessoal, nós estamos encerrando aqui a nossa participação nesse vídeo aqui, falando do nosso entusiasmo com essa caravana, com a mudança do humor na população, que se expressa nessa pesquisa eleitoral. O presidente Lula vai encerrar hoje sua caravana aqui em Belo Horizonte. Eu estou lutando para que ele vá para o Rio de Janeiro também, para a Baixada Fluminense, para São Gonçalo. O fato é que a gente não vai sair das ruas até 2018. E uma coisa legal para encerrar, Edberg, é assim, esses dias que a gente convive com o presidente Lula, ele injeta ânimo nas pessoas. Porque ele é o maior entusiasta da retomada que nós temos feito no país. Olha lá, ele está chegando ali atrás. Olha ele chegando aí. Tá bom. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.